Mais 147 máquinas foram entregues hoje a 115 municípios mineiros. São equipamentos agrícolas que vêm ajudando a transformar a realidade das estradas rurais nas pequenas cidades brasileiras. Andradas é uma das cidades mineiras beneficiadas pela entrega dos equipamentos. O município de 40 mil habitantes vai receber uma moto niveladora para ser usada na manutenção das estradas vicinais, também chamadas de estradas rurais. Caminhos de terra percorridos com frequência por mais da metade dos moradores. Quando ela está boa, você pode andar sossegado, não tem perigo de nada. Agora, quando ela está ruim, você passa, é muito buraco, você acaba escorregando, caindo. Andradas tem 1.200 quilômetros de estradas rurais como essa. Por aqui, passam caminhões levando a produção da agricultura familiar, veículos com medicamentos e ônibus do transporte escolar. Mas como a estrada é de terra, a manutenção precisa ser constante. E a prefeitura só tinha duas motoniveladoras. Essa que está atrás de mim e uma outra com mais de 10 anos de uso. Para dar conta de todo o trabalho, era preciso alugar um outro equipamento. Cerca de 10 a 12 mil reais é o custo de cada motonivelador, o aluguel dela, por mês. Então, a partir do momento que o município foi contemplado com essas máquinas, uma do governo de Minas e outra do governo federal, a gente tem a possibilidade de não mais precisar alocar e não mais fazer esse investimento. Então, esse recurso pode ser utilizado de outras formas, até para melhorar a frota do município. Além de Andradas, outros 114 municípios mineiros receberam nesta sexta-feira equipamentos da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2. O governo federal entregou no total 77 motoniveladoras e 70 caminhões caçamba, que vão beneficiar mais de 304 mil pessoas. O investimento na aquisição das máquinas superou 52 milhões de reais. A cerimônia de entrega dos equipamentos ocorreu em Poço de Caldas e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. O que nós queremos, a partir dessa doação, é que vocês, líderes que são, lideranças dedicadas que são, planejem bem e melhor com a sua comunidade o bom uso dessas máquinas. Ao final deste semestre, o governo federal vai ter investido quase 5 bilhões de reais em todo o país na aquisição de mais de 18 mil máquinas, beneficiando mais de 91% dos municípios brasileiros. Eu tenho muito orgulho de uma parceria que ao longo do meu governo nós fizemos, a parceria com os municípios, em especial com os municípios mais pobres, os municípios que têm menos recursos, que são os menores municípios do país. Eu tenho orgulho disso porque, de fato, lá se encontra uma parte da população do nosso país que deve ser atendida, que deve ter serviços públicos.